Quando a gente vai entrar na faculdade, a gente cria um milhão de expectativas. Como será que foi o meu primeiro dia de aula? Será que superou todas as minhas expectativas? Será que eu fiquei decepcionada com alguma coisa? Será que tudo o que eu sempre sonhei aconteceu? Nesse vídeo eu vou responder essas perguntas para vocês, que inclusive são perguntas que vocês me fazem muito, principalmente lá no Instagram, completamente entendível. Gente, eu sei que muitos de vocês estão começando agora a faculdade de medita veterinária, se não estão começando agora, vão começar o ano que vem, ou então está pertinho de começar. E aí fica aquele monte de dúvida na cabeça de vocês. E é por isso que eu venho responder essas perguntas para vocês, porque o Fiverr já está aí, né? Então, já já começam as aulas e eu vou contar a minha experiência para vocês. Sinceramente, eu nunca imaginei que o meu primeiro dia de aula fosse virar um vídeo no YouTube, mas como vocês mandam e eu obedeço, eu estou aqui falando sobre isso com vocês. Ó, se você gostou, já aproveita, já deixa aquele like, já se inscreve aqui no canal, porque aí eu faço muito mais vídeos nesse estilo, tipo, minha primeira cirurgia, minha primeira consulta, meu primeiro plantão, meu primeiro estágio, que tal? O que vocês acham disso? Se vocês gostarem da ideia, deixa o joia e comenta aqui embaixo para eu saber se vocês curtiram essa ideia. Uma das coisas que eu quero comentar nesse vídeo é trote, e outra coisa que eu quero comentar nesse vídeo é o primeiro dia de aula em si, porque se eu falar só disso, vai dar um minuto de vídeo. Então, vamos lá. Qual que era a minha expectativa quando eu comecei medicina veterinária? Se você me acompanha desde muito mais tempo, você sabe que eu decidi fazer medicina veterinária quando eu ouvia as mesmezinhas estudando e tal, e eu ajudando, entre aspas, elas, e eu fui pegando gosto naquilo. Eu sempre quis ser veterinária, aquela vontade tinha meio que apagado por um tempo e depois veio assim, à tona, quando eu conheci as mesmezinhas. E, então, eu já meio que conhecia algumas pessoas que faziam medicina veterinária. Tipo, eu não estava entrando, chegando na cidade, igual o que vai acontecer com a maioria de vocês, sem conhecer ninguém do curso, nenhum veterano, nem nada. Eu já conhecia um monte de veterano, porque já tinha muita gente que morava no mesmo prédio que eu. Se você não sabe, eu fiz um ano de educação física antes, quando eu estava jogando basquete. Então, esse é um assunto para um próximo vídeo. Acabei desistindo de educação física para fazer veterinária. E aí, eu continuei morando no mesmo lugar. Então, muitas das pessoas que moravam ali eram estudantes de veterinária. Então, eu conheci um monte de veterinário já. O que, para mim, foi ótimo, né? Porque eu cheguei, nossa, pelo menos os veteranos eu conheço. Eu não vou ficar sozinha e tal. A gente fica sempre, eu, pelo menos, sou uma pessoa que, às vezes, eu fico, entre aspas, insegura de ficar sozinha, de não conhecer ninguém e tal. Mas, nesse caso, eu não fiquei insegura, porque eu conhecia um monte de gente do curso já. E aí, eles me deram algumas dicas também dos primeiros dias, da primeira semana, etc. Então, eu fui muito mais tranquila. Eu criei uma expectativa gigantesca para o primeiro dia de aula, a primeira semana, né? Porque eu estava um pouco adácea, era um curso novo, eu estava super feliz porque eu estava fazendo o que eu realmente queria. Eu estava pensando, assim, minha cabeça estava, tipo assim, eu vou conhecer as pessoas que vão ser minhas amigas, meus colegas de profissão, eu vou começar a fazer um curso que eu vou levar para o resto da minha vida. Hoje é o primeiro dia de uma caminhada imensa, né? Que vai ser até o resto da minha vida, até me aposentar. Então, era essa a minha expectativa. Eu queria tudo. Eu tinha que ter animais lá, já era o primeiro dia. Eu já achei que ia ter um monte de coisa no primeiro dia. E não foi nada disso. O que acontece é que no primeiro dia de aula, na minha faculdade, tinha um... Tipo, um discursinho de bem-vindo e tal, né? O pessoal se encontrava, tipo, no anfiteatro lá, e aí os professores conversavam um pouco. E aí esse pessoal ia para o trote. Eu não participei do trote, né? Que realmente foi o real primeiro dia de aula. Então, eu não fui esse dia. Eu já sabia como funcionava. Por que eu não participei do trote? No ano passado, no ano anterior, né? Como eu tinha feito a educação física, eu fiz o trote. Participei do trote. Mas foi muito pesado. E aí eu namorava e tal. E aí meu namorado ficou meio assim, de participar de trote, que é bebedeiro, não sei o que, que é veterinária. Já tem uma fama que, tipo, são o povo mais louco que existe na faculdade. É o povo da veterinária. Então, meu namorado ficava, ah, não faz não, não sei o que, não sei o que. Acabei que não fui. Porque eu já tinha participado de trote e tal. E também eu já conhecia outras pessoas. Então, isso, eu acabei decidindo não participar do trote. E aí o primeiro dia de aula meu, real, foi o seguinte. A primeira aula que eu tive foi de anatomia. E aí a gente se conheceu lá na aula. O professor chegou, já tinha que dividir em grupos. E eu acho engraçado que até hoje eu lembro disso. Uma das minhas melhores amigas da faculdade foi minha amiga desde o primeiro dia de aula. Tipo, a gente sentou nessa mesa junto e a gente foi amiga da faculdade inteira, sabe? Isso foi muito legal. Porque, tipo assim, às vezes rola, né? Uns estresse com as pessoas e tal, mas são cinco anos e na faculdade, de hormônios da pele. Graças a Deus eu não tive problema com ninguém na faculdade. Mas essa menina que sentou junto comigo foi minha amiga pela faculdade inteira. Eu acho muito legal, né, gente? Eu não esqueço disso até hoje. Enfim, aí foi anatomia. E querendo ou não, anatomia, por mais que você trabalha com animais mortos, você sente um pouquinho, tipo, Hum, realmente estou estudando veterinário. Hum, isso aqui é um osso de cavalo. Tipo isso, sabe? Então, assim, a sala toda bonitinha lá, cheia de um... Não sei como que fala, mas tipo, de um cavalo montado, assim, todo em osso, sabe? Sem só os ossos dele. Um boi, assim. É, tipo, é muito, muito legal. Então, a gente sentava na sala, sentia, tipo, Hum, realmente estou estudando veterinário e tal. Então, foi basicamente isso. Aí o professor pediu para a galera se apresentar, e aí ele perguntava algumas coisas, o pessoal teve que ir lá na frente, e a sala é que todo mundo falou, tipo, eu não. Eu nunca tive problema com esse tipo de coisa, de falar na frente, etc. Mas, enfim, não fui eu, fui escolhida para falar lá. Mas foi basicamente isso. Foi a apresentação do professor, das disciplinas, ele comentando um pouquinho do que é o curso de veterinária, a galera se conhecendo, e, embora eu não conhecesse muitas pessoas que já se conheciam por conta do trote, eu fui, acabei que eu fui conversando com uma aqui, outra ali e tal, e foi isso. O meu primeiro dia de aula, não sei dizer, não foi nada demais, assim, tipo, foi um dia de aula comum. Não comum, porque está todo mundo se conhecendo, mas foi massa, assim, tipo, hoje eu lembro de muita gente que virou meus amigos, assim, que mudou muito desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula, ou então até a última vez que eu vi. Então, isso é muito legal, gente, porque as pessoas, são cinco anos, né? Então, as pessoas mudam muito ao longo do tempo. Então, é sensacional lembrar dessas coisas. E aí, nossa outra aula, que foi a aula do período da tarde, foi de citologia, e aí a gente conheceu o professor que era o mais famoso da faculdade, que todo mundo tinha medo dele e tal, mas foi muito bacana. Eu sempre achei ele gente boa pra caramba. Então, não, foi muito legal. Primeira semana é basicamente isso, né? Apresentações, essas coisas, a sala era muito cheia. No início, eu até assustei, porque eram uns 70 UNOS, assim, e aí nos últimos períodos, né? Nos últimos anos, caiu uns 30 e poucos. Então, assim, a sala era entupida de gente. Bom, mas foi isso. Não teve nada de mais, foi mais apresentação e tal, mas eu, não é que ele deixou a desejar, porque eu realmente, como foi a anatomia, minha primeira aula, eu me senti realmente, tô aqui estudando veterinária, isso aí e tal, esse povo aqui vai ser o povo que vai ser meu amigo pro resto da faculdade e tal, enfim. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre trote, tá? Gente, o negócio é o seguinte, o que eu acho de trote? Eu queria uma oportunidade pra vir aqui conversar com você sobre trote, porque tem uns vídeos que eu falei, vai no trote, não sei o que, e o povo me julga, falando, não, que trote, trote é crime, não sei o que, trote é isso, trote é aquilo, não, não, não. O que eu acho, tá? Sobre trote. Por que que eu não fui no trote da veterinária e mesmo assim eu defendo que você tem que ir no trote? Eu não fui, pelos motivos que eu expliquei anteriormente, no ano anterior eu tinha participado de um trote que foi pesado, o trote, e eu tava namorando, e teve um monte de coisa. Então, por isso que eu não participei do trote. Porém, pra você, que vai pra faculdade sem conhecer ninguém, eu acho que vale muito a pena participar do trote. Por quê? No trote, você conhece colegas, você conhece veteranos, então, se o povo te acha legal, você vai ser uma pessoa que vai ter amigos, você nunca vai ficar sozinha assim. Então, muitas amizades são feitas já no dia do trote. Tanto é que eu não fui no meu trote, mas no trote das demais turmas, né, das que entraram depois de mim, eu participei de todos, e em todos eu fiquei amiga de gente que tava entrando. Então, são coisas assim que eu acho que você deveria pensar. É lógico, gente, que trote tem limite, né, você não vai, o povo vai te mandar você ficar pelado, se você não quiser ficar pelado, você não vai ficar pelado. É, eu tô dando exemplo, né, gente? Eu tô trote que é assim. Tem trote que a própria faculdade promove, é, trote solidário, essas coisas, tem trote que são os estudantes. O trote perigoso é o trote sem monitoramento, são de estudantes mesmo. Só que, esses trotes são legais, assim, são festas, são, normalmente as pessoas pintam os, 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 novatos, né, e pedem eles pra pedir um pouquinho dinheiro no sinal, depois reúne todo mundo e vai fazer uma festa. Isso é o trote legal, né, o trote bacana. Não é aquele trote que o povo te obriga a fazer as coisas, esse trote é foda, tipo, a pessoa não bebe, o povo obriga a pessoa a beber, beber até cair, não sei o que, isso não. Mas agora, se for de boa, saudável e tal, vai, não tem porquê não ir, entendeu? O trote é só um nome popular pra uma primeira festa de quando você entra no primeiro dia da faculdade, quando o trote é saudável, né, pelo amor de Deus. Porque também tem aqueles trotes bem chatos. Enfim, gente, muita faculdade hoje proíbe trote, mas muita faculdade também incentiva trote solidário. Ninguém pode te obrigar a nada, ninguém vai te bater se você não quiser fazer, entendeu? Então, é isso, gente. O que eu tenho pra falar de trote é isso, minha opinião é participe do trote, principalmente se for um trote bacana, legal, solidário, se for só uma festa de boas-vindas pros calouros, participe assim do trote porque você vai conhecer muita gente que você nunca imaginou que ia conhecer, porque às vezes, durante a faculdade, legal, resolver não mexer com sacola. Enfim, gente, vou só terminar o vídeo aqui. Às vezes, durante a faculdade, você não vai conversar com uma pessoa que você teria a oportunidade de conhecer no trote, entendeu? Então, eu sou super a favor. Galera, é isso, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Era nesse vídeo que eu treco ontem ao ar, mas acabou em hoje porque eu tive que regravará-lo. Mas é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!